Obrigado. 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 Boa noite. Hoje, para nós, é um dia muito feliz, porque iniciamos uma semana de comemorações dos 20 anos da Academia Moroense de Letras. Para essa comemoração, que é muito especial, é a comemoração da Fundação, nós temos vários dias, até o dia 11, com atividades, com postagens dos nossos acadêmicos e também com lives, como hoje à noite. E temos um convidado muito importante, que é Hernani Buchmann, que faz parte da Academia Paranaense de Letras. A Academia Paranaense de Letras tem 85 anos. É uma instituição de grande tradição e que nós podemos aprender muito com a experiência que essa academia já tem. Então, nós temos aí o Hernani, que veio nos brindar com uma live e que vai falar um pouco sobre essa experiência. O Hernani, ele é catarinense de Joinville e já exerceu muitas funções. Ele foi repórter da Rádio Clube Paranaense, revisor de editoras, cronista de inúmeros jornais e também de televisão, de revistas, produtor e comentarista de emissoras de rádio, de emissoras de TV, publicitário, diretor executivo, professor do ensino superior da PUC. Ele tem 16 livros como autor individual, escreveu também roteiros para o cinema, ensaios, inclusive no ano passado foi premiado com o prêmio de melhor ensaio 2020 pelo livro Imperadores de Obereta. Então, ele é uma pessoa que tem uma grande experiência, que não só ele é um escritor, porque muitas vezes se pensa isso, de quem participa das academias de letra, que é um escritor. Mas, além de escritor, então, ele ocupa muitas funções importantes, é o presidente da Academia Paranaense de Letras e é uma pessoa que tem, assim, muita influência em todos os meios onde ele atua. Nós temos o grande prazer de recebê-lo hoje para escutar um pouco sobre a história da Academia Paranaense de Letras. Seja muito bem-vindo, Hernani Buchmann. Professor Hernani, seu microfone está desligado. Agora liguei. Muito boa noite, muito obrigado, Dalva. É um prazer imenso estar com vocês, da Academia Morãoense de Letras, porque Campo Morão é uma cidade que eu gosto muito. E não só por ter amigos como a Márcia, o Elmo, como o Gilmar. E é uma cidade que eu, esses dias até fiz uma entrevista com a doutora Irene Brzezinski para um livro que acabei de escrever para a UAB Paraná. E comentei muito com ela sobre o fato de que Campo Morão é uma das cidades mais aprazíveis que eu conheço. Olha que eu já morei no Nordeste, já morei no Rio de Janeiro, nasci em Santa Catarina e estou radicado no Paraná há mais de 60 anos. Mas Campo Morão é uma cidade especial para mim. Então, agradeço muito esse convite. É uma honra para a Academia Paranaense de Letras voltar a falar com vocês. Porque nós temos uma ligação muito forte por meio do nosso ex-presidente Túlio Vargas, quando da fundação da Academia lá em 2001. Para ser bem exato. Bem, vou tentar falar um pouco do movimento que resultou na criação da Academia Paranaense de Letras e falar um pouco também desse movimento engendrado pelo Túlio Vargas que levou à criação de uma série de academias no interior do Estado. Aqui em Curitiba, nós tivemos um movimento literário interessante no início do século passado com algumas figuras exponenciais. Um deles foi Rocha Pombo e a Márcia lembra bem dele porque o Rocha Pombo foi um dos autores escolhidos para o nosso vestibular na Faculdade de Direito da Universidade Federal no já longínquo ano de 1967. E o Rocha Pombo era um jornalista, um professor, foi dono de jornal, morou em Castro, inclusive, ele que era de Morretes, mas ele acabou se radicando no Rio de Janeiro. E foi um dos dois paranaenses que conseguiram chegar à Academia Brasileira de Letras. Ele e Emílio de Menezes. Mas nenhum dos dois tomou posse por aquelas coisas que costumam acontecer com o Paraná. Rocha Pombo não tomou posse por um problema econômico. ele já estava doente, não tinha condições financeiras, inclusive, de bancar o seu fardão e acabou não tomando posse e morreu antes de ter a possibilidade de fazê-lo. Emílio de Menezes não tomou posse por outro motivo. A Academia resolveu olhar o discurso dele, pediu que ele mandasse o discurso para que eles fizessem uma análise. porque conheciam bem Emílio de Menezes. Emílio de Menezes era poeta, mas ele era, antes de tudo, um poeta fessenino. Ele gostava de fazer quadrinhas e normalmente esculhambava com os outros naquelas quadrinhas. Ele era muito irônico, sarcástico, sardônico, digamos assim. E como a Academia resolveu censurá-lo, ele resolveu não tomar posse. Ou era aquele discurso, não seria nenhum. E não foi nenhum. Bem, nós tivemos, já antes da criação da primeira Academia no Paraná, nós tivemos, já tínhamos, um movimento aí, o primeiro movimento parnasiano, e em seguida veio uma renovação com o movimento simbolista, do qual fazia parte Dario Veloso, e do qual o poeta mais reconhecido foi Emiliano Pernetto, que inclusive em agosto de 1911 foi coroado por o príncipe dos poetas paranaenses no passeio público. E que era um local interessante, porque tinha um certo clima parisiense, embora a gente não tenha sentido isso quando nós íamos sábado de manhã fazer aperitivo no passeio público dos templos de faculdade. já não tinha mais clima parisiense nenhum, mas era um local extremamente agradável. O que aconteceu? Em 1912 foi criado em Curitiba o Centro de Letras do Paraná, que reuniu os principais intelectuais da cidade e que passou a ser um local de encontro deles todos. Nesse tempo veio morar em Curitiba um sujeito nascido no Maranhão, um intelectual chamado Raul Azevedo, e veio para Curitiba para ser gerente dos Correios. Acontece que no Correio também trabalhava um chará dele, chamado Raul Gomes, natural de Piracuara, era um intelectual muito reconhecido em Curitiba e que dominava a cena, vamos dizer, dentro do Centro de Letras. Raul Azevedo chegou aqui, achou Curitiba uma cidade muito provinciana e resolveu, afinal de contas, ele veio de São Luís do Maranhão, onde o movimento literário e cultural era muito mais forte, não vamos esquecer que Gonçalves Dias era maranhense. E depois tivemos outros autores, como o Josué Runtelo, por exemplo, Ferreira Goulart era maranhense. Então, sem falar no nosso ex-presidente José Sarney. Bem, Raul Azevedo resolveu fazer no antigo Teatro Guaíra, que ficava ali na rua Doutor Munici, quem conhece Curitiba, vocês todos conhecem, vocês sabem que é uma rua bem central. E no Teatro Guaíra passou-se a reunir essa intelectualidade levada por Raul Azevedo. E o Raul Gomes era também funcionário do Correio. E era subordinado ao Raul Azevedo. E passou a ter uma certa, um ciúme daquelas tardes de domingo, porque o centro de letras se deslocava para lá. E durante a semana só se falava no que tinha acontecido na tarde de domingo. O Raul Gomes começou a ficar com os ânimos um pouco exacerbados, por conta daquilo. E a coisa descambou. Descambou porque Raul Azevedo havia publicado um livro chamado Amores de Gente Jovem, Amores de Gente Nova, em 1916. Quando ele já tinha mais de 40 anos, se não me engano 41 anos. E em 1922, quando se deu esse fato, ele em Curitiba mantinha um caso com uma senhora que tinha mais ou menos a idade dele. Raul Gomes, enciumado, não por causa do caso dos dois, mas enciumado pela liderança que Raul Azevedo passou a ter no cenário intelectual coitibano, acabou publicando uma crônica num jornal, um artigo, com o título de Amores de Gente Velha, que era claramente uma pancada na moleira do seu charal, que por acaso era também o seu chefe profissional. E a coisa gerou uma discussão muito séria e houve uma cisão no centro de letras naquela época. Em seguida houve uma eleição, o grupo ligado a Raul Gomes ganhou e o grupo que se alinhava com Raul Azevedo saiu. E foi exatamente nesse momento entre os que saíram Dario Veloso, outro grande nome da cultura paranaense e que na época tentava também junto com Emiliano Perneta se alinhar com o movimento simbolista. Embora ele viesse do parmesanismo, ele tinha muito a ver com os costumes e a intelectualidade da antiga Grécia. Tanto que fez em Curitiba uma entidade que se manteve ao longo do tempo que era toda baseada na Grécia, inclusive o próprio prédio tem as colunas gregas na sua entrada. E o aí o que aconteceu? Foi fundada por conta disso a Academia de Letras do Paraná em 1922. O primeiro presidente foi Rocha Pombo. Embora Rocha Pombo já não morasse mais aqui, mas foi dada a ele uma oportunidade de ter um certo destaque. Ele era um homem humilde, um professor de grande qualidade, um intelectual, interessantíssimo, porque ele não só escreveu a história do Brasil, como também se meteu a escrever até a história do Rio Grande do Norte. Rocha Pombo era um homem múltiplo nessa questão da história brasileira. Era um historiador de primeira linha. Mas a Academia já nasceu dentro desse processo de uma dicotomia que acabou levando essa original Academia de Letras do Paraná ao desaparecimento uns anos depois. O que aconteceu? Em 1936 já se colocava como um dos principais nomes da intelectualidade paranaense, Ulisses Vieira, que era o presidente então do Centro de Letras do Paraná. E Ulisses Vieira foi ao Rio de Janeiro para uma festividade na Academia Carioca de Letras. e conviveu lá durante algumas semanas com pessoas do Brasil inteiro de outras academias. Para vocês terem uma ideia, a Academia Catarinense de Letras fez em 2020 exatamente 100 anos e nós não tínhamos academia aqui em 1936. A pedido da Academia Carioca, Ulisses Vieira na volta para Curitiba organizou uma reunião no dia 26 de setembro de 1936 na então antiga Escola Normal Secundária, hoje o Instituto de Educação do Paraná, que fica no mesmo lugar desde então na rua Emiliano Perneta, na época chamada Rua Aquidaban. É uma rua simbólica em Curitiba porque ela demarca bem a divisão entre um lado e outro da cidade. E na rua Aquidaban morou, por exemplo, o João Saldanha, jornalista, escritor de diversos livros e estreinador da Seleção Brasileira. E era um torcedor do Clube Atlético Paranaense, veio morar aqui quando era garoto ainda e depois nunca mais deixou de ter ligações com Curitiba, sempre veio a Curitiba e tinha muitos amigos aqui. Muito bem, nessa reunião da noite de 26 de setembro de 1936, comandada por Ulisses Vieira, compareceram 15 escritores e todos eles ou eram jornalistas ou eram professores, eram poetas, mas todos tinham outro emprego, não havia a função de escritor profissional, o que existia no Rio de Janeiro e eventualmente em São Paulo, mas aqui era impossível viver das letras, continua sendo, só aviso que continua sendo 85 anos depois. Bem, compareceram 15 pessoas, ficou estabelecido que se fundaria ali a Academia Paranaense de Letras e de onde saiu o presidente o próprio Ulisses Falcão Vieira. Nos meses seguintes, as cadeiras começaram a ser preenchidas, as outras, porque o modelo era o mesmo da Academia Francesa, 40 cadeiras e 40 cadeiras de uma maneira vitalícia, o escolhido não tinha possibilidade de ir embora. Embora tenha havido aqui nos anos 40, se não me engano, um dos membros da Academia havia brigado com os seus companheiros e resolveu ir embora da Academia. Eu me admito. E a Academia fez ver a ele que era impossível. Ele tinha sido eleito e ficaria na Academia, mesmo sem comparecer, ficaria na Academia até o dia do seu falecimento. Então, os dias depois, ele publicou no jornal uma nota com o título Morri e assinou. para todo mundo saber que ele tinha saído da Academia e estava morto de uma maneira figurada, evidentemente. Bem, nesse movimento todo de 36, uma das pessoas que compareceu foi Quintiliano Pedroso, que era um poeta muito ligado ao Centro de Letras e que depois foi morar em Ponta Grossa. Por uma razão qualquer, Quintiliano Pedroso compareceu e passou a ser fundador de uma das cadeiras. Por uma razão qualquer, em 1940, quer dizer, quando a Academia tinha quatro anos, houve um realinhamento de cadeiras. O que aconteceu? Algumas cadeiras, havia uma discussão muito grande, porque algumas pessoas que poderiam ter feito parte da primeira Academia de Letras haviam morrido e como é que se resolveria aquilo? Porque as pessoas queriam homenageá-la. Então, o que se fez? Trouxe alguns nomes para compor a Academia. Pessoas que já estavam falecidas em 1936 e passaram a constar como fundadores. Outras pessoas que eram fundadoras passaram a constar como primeiros ocupantes. E assim se rearrumou a Academia com suas 40 cadeiras e alguns nomes foram esquecidos. Que Tiliano Pedroso desapareceu. Da história da Academia, inclusive. As edições da Biobibliografia da Academia Paranais de Letras que passaram a ser publicadas em 1996 e eu estou finalizando agora a edição de 2021, ela é publicada a cada cinco anos, pela primeira vez vai trazer o nome de Tiliano Pedroso como fundador original da cadeira número 28. Porque nesse reajuntamento de 1940, provavelmente por ele ter se mudado para Ponta Grossa, ele foi deixado de lado. Muito bem. A Academia naquela época, nos anos 40, ela teve uma participação muito grande na vida política e econômica do Paraná e literária evidentemente. Ela nasceu dentro do Centro de Letras e dentro do Centro de Letras ela ficou hospedada durante muito tempo. Faço um parênteses aqui para dizer que o Centro de Letras continua sendo uma grande incubadora de entidades culturais. Se eu posso usar uma expressão nova para uma atividade que o Centro de Letras vem fazendo desde o seu início em 1912. Hoje, dentro do Centro de Letras, a Academia Paranaense de Letras não está mais lá, ela acabou se tornando independente do Centro, mas dentro do Centro hoje estão hospedadas a Academia Paranaense da Poesia, a União Brasileira de Trovadores, tanto a sede de Curitiba como a sede da Sessão Paraná, a Academia Feminina de Letras do Paraná, o próprio Centro de Letras e agora a Academia Rotariana de Letras, a BROL. Então, o Centro de Letras é uma grande mãe para todas as entidades culturais curitibanas. Naquela época, nos anos 40, era muito comum se fazer piqueniques, os acadêmicos com as suas famílias, não só no passeio público, mas em outros locais também de Curitiba, a beira do Rio Belém, por exemplo, que não tinha a poluição que tem hoje, evidentemente, se faziam cafés da manhã. Eu tenho um convite muito interessante de um almoço feito no Hotel Ioncha, que era um hotel conhecidíssimo em Curitiba, e foi um hotel de alto luxo para os anos 40, na Rua Barão do Rio Branco, e é um convite muito interessante porque o menu, ele traz alguns pratos assim, frango, a Euclides Bandeira, sobremesa, a Emiliano Perneta, e por aí vai. e isso vai constar dessa nova edição da bibliografia, esse cardápio. E eu, durante os anos 40 e 50, a academia teve uma importância grande para a intelectualidade paranaense, mas não vamos esquecer que nós não tínhamos nenhum escritor de fama nacional na época. Quem aparecia? aparecia Dalton Trevisan com a revista Joaquim a partir de 1946 e já trazendo com ele uma série de escritores do modernismo brasileiro. E a revista Joaquim teve uma grande fama naquela época porque ela uniu pessoas que vinham de São Paulo e do Rio de Janeiro participar da revista graças ao nome que Dalton já tinha no cenário brasileiro. O Dalton lançou um ou dois livros naquela época, livros que depois ele renegou. Ele, na verdade, com o cemitério de elefantes de 1959, é que ele explodiu nacionalmente como um grande contista. e a... Eu tenho um exemplar autografado por ele, que é uma coisa raríssima, mas eu tenho um exemplar que ele autografou não para mim, ele autografou para minha mãe, que com a maior cara de pau foi a cerâmica Trevisan, onde ela sabia que ele dava expediente e como ela morava na época em Recife, ela pediu que ele desse alguns livros para sortear numa feira dos estados que ela organizava o estado do Paraná em Recife. E o Dalton, não tem a menor dúvida, puxou meia dúzia de livros e deu a ela e ela fez um sorteio lá em Recife, foi muito procurado, foram muito procurados os livros do Dalton naquela época. Mas a Academia Paraná Estiletas acabou ficando uma casa de pessoas mais velhas e a literatura foi se divorciando da academia. Bem, de tal forma que em 1970, depois de diversos presidentes terem passado pela cadeira de comandante da academia, assumiu Vasco Taborda, que era um bom poeta, um bom poeta tradicional, um poeta de métricas rigorosas, um poeta que estava muito mais alinhado com os anos 40 do que com os anos 70. nós já estávamos na época dos Beatles, já tínhamos a mini saia, já havia a pílula anticoncepcional e a academia continuava fazendo aqueles versos antiquados e cheios de formalismo, os textos continuavam sendo textos antigos, carregados de adjetivos, textos rebarbativos e a academia foi ficando cada vez mais velha. O próprio Vasco Taborda, eu me lembro que encontrava com ele na rua e achava uma figura interessantíssima, porque ele era um homem que usava paletó e gravata, mas a gravata borboleta em tempo integral, andava a pé pela rua, ele tinha um boné, um chapéu e eu achava aquela figura extremamente diferente. E a academia continuava funcionando dentro do centro de letras, na sede da rua Fernando Moreira, chamada Rua dos Chorões ou a Rua do Rio, como os nomes que ela é conhecida em Curitiba. Bem, o Vasco Taborda ficou como presidente da academia durante 20 anos. Nesse tempo, ele trouxe alguns nomes novos para a academia, um exemplo, o Valério Horner, João Manuel Simões entrou muito jovem na academia, em 1971, é o nosso decano, hoje, e entrou com 32 anos, se não me engano. E já era um poeta muito moderno. E não só poeta como contista, ele é um... João Manuel Simões é um autor que navega em diversas áreas literárias, ou do texto. É um grande crítico literário, escreveu durante muito tempo no estado de São Paulo, e ele entrou em 71. Em 78, o Valério Horner também entrou na academia muito jovem. Mas, a partir dali, a partir dos anos 80, a academia entrou num processo, vamos dizer assim, de hibernação. O Vasco continuava presidente, mas não fazia mais eleições, as cadeiras não eram mais ocupadas, a um ponto que Nilton Carneiro, ex-deputado federal, um intelectual da maior qualidade, foi eleito para a academia em 1985, ou, não, em 81, ou 2, por aí, morreu em 85, e não tinha tomado posse. Até que, em 1990, alguns acadêmicos foram à casa do Vasco da Borda, um apartamento no centro da cidade, pediram uma reunião com ele, e colocaram as coisas na mesa. Dizam, ó, Vasco, não dá mais. nós temos 20 cadeiras vagas, a academia não existe, você não faz eleição nem para a diretoria, e não temos novos acadêmicos, a academia vai morrer. Quem é que liderava esse movimento? O movimento tinha alguns líderes bem destacados, Túlio Vargas, o Veiga Lopes, historiador, Lauro Gray, filho, cronista, e era na época diretor da Cruz Vermelha, médico, Felício Raitani, e deixa eu ver quem mais aqui, basicamente era esse, o próprio Valério Horn, e aí o Valfredo Piloto, eram os seis, e o Vasco ficou muito agastado com aquilo, e não se sentiu confortável, disse, olha, vocês esperem um pouco que eu logo volto, e voltou dez minutos depois, eles ouviram a máquina lá de escrever, Vasco batucando as teclinhas, voltou e disse, aqui, está aqui a minha carta de demissão, e eles aceitaram a carta de demissão, foram embora, Vasco nunca mais voltou a participar da academia, mas para vocês terem uma ideia, é, o Raul Gomes, aquele que lá atrás escreveu o artigo Amores de Gente Velha, faleceu em 1975, ele foi substituído na academia pelo seu atual sucessor, Antônio Salso Mendes, em 1993, a cadeira passou vaga por dezoito anos, a academia, e a partir da entrada do Valfredo Piloto como presidente, Felício Raitani inicialmente, depois Valfredo Piloto, e em seguida Túlio Vargas em 1994, ela, aí ela sofreu uma revolução, eles, esse grupo, passaram a trazer para a academia pessoas significativas da nossa cultura, foi assim que entraram o Samuel Guimarães da Costa, que era presidente do Centro de Letras, um jornalista conhecidíssimo, com um texto muito caprichado, ele era um estilista, entrou em seguida René Dotti, na esteira da sua belíssima gestão na Secretaria de Cultura, e em seguida Eduardo Rocha Virmont, na sucessão do próprio Samuel Guimarães da Costa, que faleceu naqueles dias. e em seguida houve uma segunda revolução, que foi a entrada das mulheres na academia, porque uma das grandes broncas da nova intelectualidade contra a Academia Paranais de Letras era o fato de que aquilo era um clube do Bolívio. e não tinha muito sentido nos anos 90 a Academia Paranais de Letras ainda estar fechada às mulheres. O que aconteceu? Esse grupo foi procurar Helena Colodi. E a Helena disse, olha, fico muito honrada, gosto muito da ideia, mas tem uma questão, eu não serei a primeira mulher a entrar na academia. vocês coloquem como candidato uma outra escritora e eu serei a segunda, mas a primeira eu não quero ser. Por alguma questão própria da Helena. E assim, a primeira mulher a entrar na Academia Paranais de Letras foi a dona Pompilha Lopes dos Santos, professora, esposa do Dario Lopes dos Santos, que também era membro da Academia e ela entrou como sucessora do próprio marido. Ela já tinha mais de 90 anos na época e ela faleceu algum tempo depois, mas a ela se deve esse pioneirismo de ter aberto as portas às mulheres da Academia Paranais de Letras. Bem, nessa época, nos anos 90, Túlio começou o movimento para fazer com que as academias fossem criadas em diversas cidades do Paraná. Túlio era uma figura espetacular. Ele, nascido em Piraí, era bisneto do Telemacuborba, indigenista, um líder político. Túlio também foi deputado estadual, deputado federal, radicou-se em Maringá como advogado no início da sua vida profissional e depois, radicado em Curitiba, foi secretário de Interior e Justiça, candidato ao Senado em 1978, foi o mais votado e perdeu a eleição na sublegenda, que era um instrumento que existia na época em que, como só tinham dois partidos, cada partido podia lançar dois ou três candidatos. e assim, o Túlio foi o único lançado pela Arena, partido do governo, e o MDB lançou dois candidatos, José Richa e Enéas Faria. O voto dos dois foi somado e ganharam, portanto, do Túlio Vargas, que tinha sido o mais votado. O Richa não foi o mais votado, mas assumiu a cadeira de senador com Enéas Faria como seu suplente, o que era a lei da época. Bem, Túlio, quando assumiu a academia, já era um escritor consagrado, um bom historiador, tinha escrito O Indomável Republicano sobre o seu bisavô, Telemaco Borba, um livro que depois virou um bom filme, inclusive. O Túlio passou a viajar para lá todo, criando condições para que surgissem as academias regionais de letras. de tal forma que também surgiu a Academia Morãoense de Letras em 2001. E esse foi um movimento muito bem sucedido. Hoje são 20 academias no Paraná. A ALCA, que é a Associação das Academias de Letras, Ciências e Artes, que é dirigida pela poeta Lucrécia Welter Ribeiro, de Toledo, já no segundo mandato, a ALCA congrega todas as academias e a Academia Morãoense de Letras faz parte da ALCA. E foi muito bem, como eu disse, bem sucedida e um movimento que não parou de crescer. Eu agora tenho notícia de que há um movimento em Pitanga para que se crie uma academia específica de Pitanga, porque ela faz parte hoje da Academia de Letras do Paraná, do Centro do Paraná, uma coisa assim. Então, foi um movimento que tem dado frutos. E é muito interessante porque nós conseguimos, dessa maneira, unir a intelectualidade de cada local. Se não fossem as academias, não teríamos esse movimento. E é um movimento muito interessante. Por quê? Porque é ele que pode fazer com que as pessoas mostrem a importância da cultura em cada local, em cada cidade, em cada região. É uma... É uma... Sempre... Toda academia é um local de reunião da inteligência local. e isso é uma... Faz uma diferença tremenda. Muito bem. Túlio, em 2004, Túlio me convidou para fazer uma palestra na Academia Paraná de Letras. Já era a segunda palestra. Eu tinha lançado um livro que é o meu livro que mais fez sucesso até hoje, que é quando o futebol andava de trem. É um livro que conta a história da criação dos clubes de futebol na esteira da criação das estradas de ferro. Porque as estradas de ferro foram as grandes impulsionadoras do progresso brasileiro, do desenvolvimento econômico do Brasil. E os... Aqueles operários de origem... Ou de origem inglesa, na maioria, mas também de origem de língua francesa, muitos belgas. Havia muito capital belga investido nas ferrovias do Brasil. Aquelas pessoas, sem ter outra forma de lazer, acabavam praticando futebol à beira das ferrovias. Eu escrevi a história dos clubes surgidos desse movimento ferroviário, lá que iniciou, lá com o Barão de Mauá, meados do século 19, e foi terminar já no governo militar, quando as estradas de ferro entraram em uma compulsória falência. Todas elas com pouquíssimas exceções. E a... E esse meu livro, um livro que teve duas edições e esgotou, esgotadíssimo hoje. Eu tenho pensado de fazer uma terceira edição, mas ainda estou negociando com a editora nacional para ver se consigo viabilizar. Pois bem, o Túlio me chamou para fazer uma palestra sobre o meu livro. Eu fiz uma palestra em 2003 e depois, em 2004, ele me chamou de novo com um tema interessante. Me ligou um dia e falou, verdade, você poderia fazer uma palestra amanhã de manhã para nós no nosso café da manhã? Eu falei, posso, qual é o tema? O tema é a importância das academias nas cidades do interior. Se você não se importar, você poderia abordar o seguinte, as academias fazem o papel que as livrarias fizeram antigamente em cidades como a do Rio de Janeiro e em São Paulo, que era o papel de reunião da inteligência de cada uma dessas cidades. Eu, por um acaso, uma semana antes, eu tinha ido agora para o Ava fazer uma palestra na Unicentro e tinha visto todas aquelas estantes de livros na entrada da faculdade, o que é muito comum nas faculdades, vocês sabem disso, em Campo Mural não é diferente. E a própria livraria que havia no centro de Guarapuava, que eu, por um acaso, visitei, era uma livraria voltada muito mais a vender material escolar, porque era papelaria também, e aí ficava uma situação difícil, não era um local de reunião da intelectualidade. Onde se reuniam os intelectuais da cidade? Se reuniam, eventualmente, em um café ou outro, ou nas próprias faculdades, nos colégios. E a academia teve esse papel de catalisar essas figuras, esses cérebros que faziam uma diferença no local. E, por um acaso, no dia daquela minha palestra, um pouco antes, eu fui, encontrei o escritor Nivaldo Krieger no saguão do hotel. Ele disse, o que você está fazendo aqui? Eu falei, olha, eu estou indo fazer uma palestra no Unicentro. Ele disse, mas você não poderia participar do nosso café da manhã? Eu disse, posso, ficar ali 15 minutos, meia hora. Mas é o suficiente, eu gostaria que você desse uma palavrinha para eles. E aí, eu contei isso para os meus futuros confrades e, me negam a usar essa palavra confreiras, as minhas colegas da Academia Paranaense de Letras naquela manhã em 2004. E, logo depois, no início de 2005, o Túlio me ligou e disse, Cerdani, você é o nosso candidato preferido para a cadeira número 2. E havia falecido um sujeito que eu respeitava bastante, o Silvio Romaguera, que era um escritor, um historiador de muito boa qualidade. E o Silvio Romaguera teve a sua obra marcada por uma questão e que eu faço questão de repetir. Quando o Paraná foi emancipado de São Paulo, nós não éramos mais a quinta comarca de São Paulo. Nós éramos, já naquela época, a décima comarca. Porque São Paulo havia feito uma reorganização judiciária e a quinta comarca, que era a mais longínqua, a 400 quilômetros da sede, ficou sendo a comarca de Curitiba. Então, nós já éramos a décima comarca e não mais a quinta. E continuamos durante mais de um século, um século e meio, dizendo que nós éramos a quinta comarca. Fomos durante muitos anos, muitos séculos, inclusive. Aliás, muitos séculos não, mas mais de um século. Nós fomos à quinta comarca. Agora, o Tribunal de Relação de São Paulo, que fez a primeira organização judiciária de 1874, e quatro, se não me engano. Portanto, ali nós passamos a ser a comarca de Curitiba, já tinha sido transformada em comarca em 1854. Até então, nós éramos ligados a São Paulo. Mas, com a nossa emancipação, já como décima comarca, nós passamos a três novas comarcas em 1854, Paranaguá, Curitiba e Castro. Bem, Romaguera foi um sujeito que se bateu muito para se colocar isso nos textos antigos. Fomos à quinta, mas já não éramos à quinta quando fomos emancipados. E aí, eu aceitei colocar a minha candidatura e acabei tendo um rival na eleição, mas ele não tinha obra, era uma pessoa, era um juiz muito afamado, mas não tinha obra publicada, não tinha a importância que ele achou que tinha. A academia, ao longo da gestão do Túlio, ela passou a ter algumas outras questões que se tornaram ali referenciais para nós que o sucedemos, como, por exemplo, ocupar todas as cadeiras e trazer nomes que fossem significativos da cultura paranaense. E isso vem sendo feito desde então. Túlio nos deixou em 2008, sucedido pelo José Antônio Veiga Lopes, que morreu dois meses antes do fim do seu mandato. Em seguida, Cloriz Jussem fez um mandato tampão e Eduardo Virmão assumiu, fez um mandato muito bom 2011-2012, conseguiu para nós a biblioteca do ex-deputado federal Norto Macedo, tem uma estante brasileira muito boa, uma das melhores que eu conheço, e hoje é a base da biblioteca da Academia Paranaense de Letras. O Virmão trouxe a biblioteca para a Academia e ela passou desde então a ser abrigada no Sesc da Esquina, graças a uma parceria feita entre a Academia e o próprio Sesc. A partir de 2012-13, Cloriz Jussem voltou à presidência da Academia, geriu a Academia por dois mandatos e conseguiu algo que para nós era muito interessante, porque a Academia Paranais de Letras foi durante muito tempo uma entidade cultural sem teto. Nós éramos absolutamente desabrigados. Nós ficamos durante muitos anos abrigados no Centro de Letras, fomos abrigados também no Instituto Histórico Geográfico do Paraná, tivemos uma sede dentro do Centro Feminino de Cultura, ou seja, nós passamos de galho em galho sem termos uma casa própria durante todos esses anos. E Cloriz conseguiu, fez um movimento muito grande, conseguiu com o governo do Estado a sessão por 25 anos do Belvedere da Praça João Cândido no setor histórico. E o Belvedere na época era uma entidade que abrigava a União Brasileira dos Moradores de Rua, uma sessão informal feita pela Secretaria do Interior e Justiça. E a... Quando foi feita a sessão, uma sessão solene no Palácio Iguaçu, nós fomos lá visitar uns dias depois. E entramos, e o mais interessante é que na sede da União Brasileira dos Moradores de Rua, a primeira coisa que se via era um cartaz grande, escrito com caneta hidrográfica, conseguiu-te dizer é proibido dormir neste local. Bem, a Associação dos Moradores de Rua não permitia que os moradores de rua dormissem lá naquele abrigo. Bem, conseguimos fazer com que a Secretaria de Justiça tirasse a Associação de lá, colocasse num outro local, e tentamos, fizemos em seguida um convênio com o Senac, já éramos parceiros do Sesc, passamos a ser parceiros do Senac, que foi implantar um café, um café escola no andar térreo do Belvedé, mas aí a Secretaria do Patrimônio, a Diretoria do Patrimônio dentro da Secretaria de Cultura não permitiu que a reforma fosse feita, exigiu uma restauração completa, e nós não tínhamos como fazer uma restauração completa que na época estava orçada em um milhão de reais, mas mesmo assim, nós conseguimos, em 2016, com a academia, com o Belvedé fechado, conseguimos que o prefeito Gustavo Fruy transformasse o prédio em unidade de interesse de preservação do município, e assim foi feito, a prefeitura tomou posse do local e lacrou as portas. Não impediu que em dezembro de 2017, um morador de rua, talvez uma vingança, por conta de nós termos desapropriado a sua associação, entrou lá, rompeu o lacre e acendeu no andar superior um fugareiro de crack e provavelmente dormiu, coisa assim, o fato é que pegou fogo. E o incêndio foi muito complicado, toda a parte de cima ficou prejudicada, e em seguida o prefeito Rafael Greca, com base no fato de que o prédio era uma unidade de interesse de preservação do município, destinou dinheiro de um fundo especial do potencial construtivo, que é um mecanismo que permite que empresas desde que ofereçam um dinheiro para esse fundo aumentem a capacidade da construção que pretendem fazer em outros locais, com isso passou-se a ter um montante, uma verba significativa para se aplicar em prédios históricos de Curitiba. E com base nisso foi feito um rigoroso restauro e o prédio ficou belíssimo, foi reinaugurado dia 19 de dezembro de 2019 pelo prefeito Rafael Greca, pelo presidente, vice-governador do Paraná, presidente do Sistema Fé Comércio da Arcipiana, que é o administrador do Senac, já com as instalações do Café Escola no andar térreo e por mim, que sou o representante legal da entidade sessionária do prédio que é a Academia Paraná em Siretas. Por uma dessas ironias, nós conseguimos fazer apenas uma reunião dia 11 de março de 2020. Desde então, fechamos as portas da academia, o Senac também fechou as portas do seu café durante muitos meses, reabriu em fevereiro desse ano, mas nós não conseguimos mais fazer reuniões presenciais da Academia Paraná de Siretas. No final do ano passado, o diretor jurídico, então diretor jurídico René Dotti, fez um parecer solicitando que os mandatos da diretoria fossem prorrogados até o inteiro, a inteira restauração da situação de saúde no país. Portanto, a minha diretoria continua como responsável pela academia, inclusive legalmente, nós temos algumas questões legais para administrar, já que nós somos seccionários de um bem público, e isso junto ao Imposto de Renda, Ministério Público, própria Secretaria do Patrimônio do Governo do Estado, que é a proprietária do imóvel. Mas sofremos aí duas perdas muito grandes nesses dois anos, um ano e meio, a perda do escritor, historiador Léo da Almeida Neves, em meados do ano passado, e em fevereiro desse ano, do próprio René Ariel Dott. Mas a academia continua muito viva e representativa da intelectualidade paranaense. Basicamente, era isso que eu tinha a dizer a vocês. Mais uma vez, reforço a honra que me é falar a este plenário virtual tão significativo de uma cidade que eu aprecio tanto e a Academia Paranaense de Letras agradece de coração o espaço que vocês estão nos permitindo ocupar. Muito obrigado, estou à disposição de vocês para alguma questão que vocês queiram elucidar. Muito obrigado. acho que falei mais do que dividi. Nós estamos honrados. Não, foi excelente. Primeiro, dizer que nós estamos honrados e agradecidos. Essas são palavras que queremos deixar e registradas. Nós, que nascemos de um sonho coletivo, nascemos pelas mãos da Academia Paranaense de Letras, no processo de descentralização das Academias com o Túlio, que hoje, inclusive, é patrono de cadeira na nossa academia, patrono da cadeira da Maria Joana Calderari. E hoje, 20 anos depois, na nossa festa, idealizada pela professora Sinclair Cassimiro, que foi também presidente da nossa Comissão de Criação e Implantação, ao lado do professor Rubens Sartori, nosso primeiro presidente já falecido em memória. uma grande honra contar aí com a sua vinda. Quero cumprimentar a nossa presidente, a professora Dalva Helena de Medeiros, à frente da instituição nessas festividades, o Leandro Moreira da Luz, que nos cuida hoje aqui e dirige esse evento, e saudar em especial também a professora Márcia Linhares, nossa cadeira 33, sua colega de turma, responsável por este contato, por sua presença honrosa em nosso meio, ao lado do seu esposo, nosso querido e amigo comum, o doutor Elmo Linhares, e lembrar, Hernani, que você lançou agora pela academia o livro de receitas dos acadêmicos, os acadêmicos em tempos de pandemia, e fazer menção ao seu livro de receitas ao nosso amigo Elmo também, que quando prefeito em exercício de Campo Morão, implantou aqui o nosso famoso prato típico o carneiro no buraco, então também aí uma referência ao doutor El, saudar a Maju, que eu já disse, da cadeira 25 do Túlio, e hoje saudar em especial aqui assistindo comigo de casa essa reunião virtual, a minha esposa Dina, a filha Lídia, Lígia, a Dina também catarinense como você, descendente de italiano da família dos Gandolfi em Santa Catarina. Em nome da nossa academia, Hernani, dizer que é uma honra também saber que você foi eleito por unanimidade a sua obra como o melhor ensaio de 2020, inânime na academia catarinense, os seus imperadores de opereta e uma obra que você está disponibilizando para as escolas públicas. Já fica aqui o nosso pedido para que também isso esteja repassado também para a nossa biblioteca. Destacar que essa obra teve o prefácio do Fábio Campana e essa semana nos deixou também, mais uma das perdas lamentáveis, o jornalista Fábio Campana. Nesta data, nesta data, né, Hernani? Só me permite, Gilmar, o Fábio estava com a candidatura pronta para assumir a cadeira como sucessor do Léo Delmeida Neves, a cadeira 26. 25. Pois é. Uma pena. Mas aí a culpa não foi tua e não é uma repetição daquilo que você disse lá, né? E o Fábio também figura extraordinária, prefaciante da sua obra. Destacar tudo, já dito pela DALVA, mas lembrar que o doutor Hernani que está conosco hoje, advogado, jornalista, cronista esportivo, publicitário, premiado e escritor, né? E para aqueles que são mais corneteiros, né? Lembrar também que foi presidente nos áureos tempo do nosso Paraná Clube, aí, viu, Elivaldo Duarte Palmeirense? E o doutor Hernani lá na frente do Paraná foi tetra e pentacampeão. Era um tempo áureos do nosso glorioso Paraná. Então, obrigado, Hernani, pela sua presença, pela sua participação. Você que, desde 2005, ocupa essa cadeira 2 da Academia, hoje, à frente dessa instituição, renovada, renomada e honrosamente prestigiando a nossa festa. Muito obrigado pela sua presença e participação. Olha, eu gostaria de... Obrigado, obrigado, Gilmar. Eu sou presidente também do Centro de Excelência do Xadrez, quer dizer, eu me meto em as áreas mais diversas, né? e já dirigi alguns torneios internacionais de xadrez. É uma área que eu gosto muito. Mas eu gostaria de pedir a todos vocês que estão dizendo aqui que gostariam de ter os Imperadores e o Pereta na sua biblioteca, que, por favor, me mandem o endereço por WhatsApp e... ou... aí o Gilmar repassa ou o Leandro repassa a Márcia, que eu faço questão... O livro foi publicado na primeira edição pela Fê Comércio e o sistema Fê Comércio está distribuindo o livro para o Paraná inteiro. Vai sair agora uma segunda edição ampliada pela editora Almedina, que é uma editora que tem muita tradição na área jurídica, uma editora de Portugal e que está entrando na área literária e o meu livro eu aprovei a capa hoje, inclusive, e vai sair uma segunda edição ampliada desse livro, deve estar aí nas bancas em mais 60 dias, mais ou menos. Então, eu faço questão de mandar essa edição dos Imperadores do Pereta para todas as bibliotecas e para as entidades que me solicitarem, tá bom? Muito obrigado, Enane. Enane, só lembrando também, fiquei muito satisfeito em recordar, ouvi as histórias que você nos contou, eu fui empossado no Centro de Letras em 1990 pelas mãos da presidência do Valfrido Piloto e depois ainda acompanhamos aí o seu falecimento aos 103 anos de idade, né? Valfrido morreu com 103 anos de idade, você disse que ele foi um dos que ajudaram a renovar a instituição e sempre lembrando, renovou e ele com 100 anos de idade, né? Foi como se fosse o nosso Papa João XXIII na renovação da Igreja Católica. E também da professora Helena Colodi, que também fez a apresentação do meu primeiro livro, quando ela ainda morava ali na Praça Rui Barbosa e numa das visitas à sua casa, ela me escreveu de próprio punho e eu tenho guardado um versinho que eu acredito que ela não chegou a publicar, mas ela me escreveu aquela oportunidade, ela não estava muito bem de saúde e ela escreveu assim, não morrem de uma só vez alguns teimosos velhinhos, resistem mês após mês e vão se apagando aos pouquinhos. É isso aí. É da Helena Colodi. Helena era fantástica. Professor, é isso. Olha, tem uma pergunta aqui, o Ilivaldo. Eu acho, Ilivaldo, o seguinte, já decretaram a morte das academias diversas vezes e a própria Academia Brasileira soube se renovar. Quem tem paciência para entrar no site da Academia Brasileira de Letras vai ver a grande atividade que ela tem hoje em dia. A Academia Brasileira abriu as suas portas para as novas tecnologias, para a música popular. Tem feito seminários e datas de estudos e encontros de música popular brasileira. Algumas palestras sensacionais, de alta qualidade. nós temos, dentro das academias, abrir bem os olhos para novas formas de expressão que estão surgindo. Uma delas é essa arte urbana que existe, aí o grafite é uma realidade, não há como fugir disso. O fato de que a Academia Paranaense, por exemplo, exige que o candidato tenha a obra publicada, a obra impressa, isso vai deixar de existir daqui a pouco tempo, porque nós seremos obrigados a aceitar obras digitais também. A linguagem digital vai vigorar ao lado da obra impressa, mas nós teremos muitas obras digitais. Eu, inclusive, agora estou participando de um edital da Fundação Cultural de Curitiba para a divulgação digital de obras literárias. E isso é o futuro. As academias saberão, aquelas que souberem se adaptar, elas terão um futuro trazendo esse público que, anteriormente, não teriam interesse em entrar na academia. mas se elas forem um local de discussão desse tipo de arte, de literatura, de cultura do século XXI, elas terão uma grande, serão ainda um objeto de desejo. O que nós quisemos fazer na Academia Paranães e Letras foi transformá-la em um objeto de desejo. E acho que nós conseguimos fazer isso porque hoje há um volume muito grande de pessoas querendo entrar na academia. E a academia é o quê? A Academia Paranães e Letras. Ela é a expressão máxima da carreira de um escritor. Portanto, aqueles que querem entrar na academia, por exemplo, nós temos na academia Márcio Renato Santos com oito livros de contos publicados, o Márcio tem 47 anos, o Guido Viaro tem 50 e poucos anos, tem 18 romances publicados e ganhou o prêmio nacional da Biblioteca Pública no ano passado. Lucy Collin é uma escritora, é uma poeta e uma contista da melhor qualidade com a expressão nacional, tem 54 anos, está na academia. Ou seja, a academia está sabendo se renovar e assim será se ela estiver atenta às novas formas de manifestação cultural. ok? Professora, está sem som. Está sem som. muito bem, muito obrigada, doutor Hernande, Gilmar, doutor Hernande, pela brilhante palestra, mostrou as nossas origens de uma forma assim, enciclopédica, bastante profunda, atendeu ao nosso desejo de conhecer a nossa história. Conhecemos a nossa avó, o nosso avô, o Centro de Letras, passamos a conhecer. Então, eu quero saudar aqui Túlio Vargas, Augusto Carneiro, saudar aqueles sonhadores que estavam naquele momento pensando nessa academia. Porque o que aconteceu, na verdade, agora o senhor falando, eu fui rememorando os nossos começos, o que aconteceu foi que juntou o desejo e assim, a realização imediata, a fome e a vontade de comer, como se diz no popular. Por quê? Porque nós tínhamos sonhadores em Campo Mourão que desejavam a academia. Então, aqui eu quero saudá-los em memória. Rubens Sartori, Irineu Brzezinski, Amanis Tachinski de Oliveira. entre os que ainda frequentam a academia, são da academia, não frequentam, são ocupantes da academia, como Eugênio Maciel. E a nossa AME, porque a AME, Associação Mourãoense de Letras, era o nosso berço literário e cultural. E ali nós discutimos a possibilidade que parecia remota da academia. e de repente Augusto Carneiro, Túlio Vargas nos chegam com essa novidade que foi surpreendente e tem uma história muito bonita, não vou aqui aprofundar, porque nós temos a Maria Joana, que com grande honra vamos receber e vai falar sobre o Túlio Vargas. só lembrar que a nossa história também tem já muito o que contar. Nós nascemos desse desejo na AME, a AME acontecia em nossas casas, nos nossos quintais, nós nos reuníamos, amantes que éramos da poesia, da literatura, e às tardes de sábado nós nos juntávamos para ler espontaneamente, ler ou recitar espontaneamente as nossas poesias, contar os nossos contos que seriam ou eram escritos. Tá, dali o sonho da academia que passou a ocupar a fundação cultural, né, em grande estilo, a AME passou a ocupar a academia a Fundação Cultural e, junto com a AME, a Academia Mourão Enche de Letras nasceu na FECILCAN, hoje o NESPAR. Foi ali que recebemos Túlio Vargas, eu e o saudoso Rubens Sartori, um grande sonhador, e foi ali que tudo foi orquestrado e hoje com muito orgulho nós temos brilhantes membros na Academia Mourão Enche de Letras. Quero aqui saudar a todos e que essa sua fala desperte ainda mais em nós o desejo de inovar. Essa live que, como disse o Leandro, obrigada, Leandro, pela sua pronta aceitação de nos presentear com a tecnologia que permitiu e permite esses acontecimentos, essa live já é um sinal de inovação. Como disse o senhor, nós temos que nos adaptar. Mas ela assustou a todo mundo. O Leandro disse isso que eu queria dizer, todos seremos cobaia hoje. Quando eu falei para ele, adoro o desafio, Leandro, mas eu estou com um medinho aqui que não é pequeno. ele falou, também estou. Logo o Leandro falou isso. E teremos todos cobaias hoje, não se preocupe. É isso aí. Parece assim, poxa, atropelada a coisa, parece... Não, é assim que acontecem as grandes mudanças. E nós estamos num processo de mudança, sem dúvida nenhuma. As reuniões provavelmente vão se valer muito desse gênero live. que acaba de nascer, na verdade, no nosso mundo. Mas vamos ser breves. Eu quero muito agradecê-lo, agradecer à Academia Paranense de Letras, em seu nome também, em memória ao nosso querido Túlio Vargas, ao nosso querido primeiro presidente, o Vêncio Luiz Sartori, aos dez fundadores das primeiras cadeiras, das primeiras cadeiras, e também a atual presidente, Dalva, que também acolheu esse projeto. Muito obrigada, é uma forma participativa de manifestar a importância do registro histórico, para que não se percam tantos detalhes e tantas considerações que merecem ser lembradas. Então, muito obrigada a todos, eu saúdo a toda a nossa academia, agradeço em nome do Gilmar, da Dalva, a todos os membros que estão participando dessa organização e desse evento. Nós teremos ainda algumas lives, que serão um sucesso, tenho certeza, e teremos aí algumas outras atividades ainda até o dia 11. Muito obrigada, Enani, olha, o senhor foi brilhante. O senhor trouxe muitas respostas. Eu só gostaria de fazer uma pergunta muito rapidamente, porque não sei se vai dar tempo de depois a gente poder conversar mais, essa questão da vitalicidade que o senhor comentou, a história contou, atualmente como é que se dá a questão de alguém que quer sair, que não concorda, como é visto isso? Como é que está sendo trabalhado em academia panaranense ou em outras academias também? Olha, eu não tenho tido esse tipo de problema na academia Paranais de Letras. Nós temos uma participação bastante grande dos acadêmicos e há uma união. Já houve muito debate dentro da academia, mas já houve algumas dissensões ao longo do tempo, mas isso não é mais o... Porque eu acho que a recuperação da academia nesses últimos 30 anos, por obra daqueles renovadores todos, nos deixou esse legado. e hoje, eu acho que a academia é muito reconhecida pela sua representatividade. Como vocês vejam, nós temos hoje na academia o prefeito de Curitiba, o vice-governador do Paraná, da Cipiana, senador Olívio Guimarães, senador Flávio Armes, Léo Delmeida Neves, foi deputado federal e era senador. Foi senador interino, era suplente do... Senador acabou assumindo a vaga. Nós temos pessoas muito significativas da sociedade para nós. Como me disse um dia, num encontro de academias de letras em Niterói, o ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, ele disse o seguinte, olha, mais por 40 menos. Não é que nós sejamos lá um castelo lá em cima de um morro e ninguém chega. Acontece que só existem 40 vagas. Então, nós não somos os 40, nós somos apenas os 40 que conseguiram chegar lá, mas nós não discriminamos ninguém, nós não somos diferentes dos outros. Qual é a vantagem da academia? É que você pode reunir tanto escritores como também, de acordo com o que foi inovado pela Academia Brasileira de Letras, expoentes da sociedade. Todos com obras publicadas, mas expoentes da sociedade. É o caso do vice-governador, é o caso do Flávio Arnes, é o caso do Neovisto Guimarães, que tinha uma obra quando entrou em 2005, muito baseada em livros sobre matemática, que era a função dele como professor e iniciou o curso positivo assim. Qual é a... Por que que ele entrou na academia? Não foi pelo livro de matemática que ele publicou, mas foi pela importância cultural que ele tem em Curitiba e que tem no Paraná, com a criação da Universidade Positiva, do colégio primeiro da universidade e depois, com a construção do Teatro Positivo, que foi um projeto que ele foi buscar na Grécia, baseado num teatro grego, e ele tem uma importância cultural muito grande. Darcy Piana, por que que entrou na academia? Entrou na academia por duas questões fundamentais, apesar de ter livros de artigos publicados, e até um livro interessante publicado ano passado, que é um livro bem voltado para esse novo momento, que chama Liderança e... publicou em parceria, mas é um livro bem interessante. Por que que entrou na academia? Por duas razões. Primeira, porque ele tem uma preocupação como presidente do SESC de disseminar a cultura paranaense em todas as unidades do SESC no Paraná, inclusive com bibliotecas em cada uma das unidades, e um trabalho cultural feito pela área de cultura do SESC que é muito interessante. Segundo, porque ele também faz um trabalho de divulgação, de disseminação da cultura paranaense dentro do SENAC. O Café Escola do SENAC dentro do Belvedere é voltado para a culinária paranaense. ou seja, os pratos típicos das diversas regiões, as bebidas do Paraná, como o mate, por exemplo, tanto a erva mate como o mate gelado, o café, a doceria paranaense, que é muito forte também em algumas regiões. Então, ele tem essa preocupação de desenvolver a cultura do Paraná. Na parceria com a academia, além de abrigar a nossa biblioteca, nós temos hoje uma série de eventos, por exemplo, o SESC está fazendo 15 fascículos para distribuir aos alunos de todas as escolas públicas do Paraná sobre a escola, sobre a história do nosso estado. começando pela geologia, passando pelos primeiros habitantes, passando pela colonização a partir dos jesuítas e os bandeirantes e chegando aos tempos atuais. Ou seja, é um trabalho importantíssimo para a disseminação dessa cultura paranaense. Eu fiz uma palestra no movimento pró-Paraná à questão de dois anos sobre as diversas culturas do Paraná. Cadê a cultura do Paraná? E eu disse a eles, vocês parem com esse discurso curitiboca de achar que o Paraná precisaria ter uma cultura fundamentada na história a partir de Curitiba. Nós não somos assim. Nós temos diversas culturas, nós somos múltiplos e talvez nenhum estado no Brasil tenha uma multiplicidade de culturas, de etnias e de costumes como nós temos. Eu consigo definir e esse livro que eu acabo de escrever para o AB que vai se chamar Da Poeira e da Lama à Nuvem porque isso tem a ver com o início da nossa colonização em que se trafegava pela poeira e depois pela lama depois da chuva e que hoje se trafega pela nuvem e no caso da Ordem dos Advogados é literal isso porque o presidente é de Pato Branco e viaja no seu próprio aviãozinho toda semana para Curitiba e eu fiz uma viagem com ele para contar bem essa história. eu comecei em Paranaguá essa aventura porque é de Paranaguá um sujeito chamado José de Oliveira Fagundes o primeiro advogado nascido no Paraná que teve destaque nacional. Ele foi o advogado de Tiradentes e dos outros inconfidentes mineiros em 1889 e José de Oliveira Fagundes me inspirou a iniciar essa aventura pelo Paraná por Paranaguá. Então eu comecei lá em 1854 na criação da primeira comarca e subi a serra em Lombo de Burro figurativamente metaforicamente depois de passar por Curitiba eu andei pela hidrovia do Iguaçu andei de trem saindo de do sul do Paraná e chegando a Jacarezinho e de lá já no desenvolvimento do norte do Paraná de jipe de ônibus de caminhão e vim chegando passei por Campo Morão por isso entrevistei a doutora Irene cheguei a Foz do Iguaçu já com um carro fabricado em São José dos Pinhais e terminei em Pato Branco onde peguei um avião com o presidente desse em Curitiba ou seja uma viagem que durou praticamente 170 e e e e e e e olá professora oi caiu o stream do o 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 novo aqui para ele, o link, para ver se ele volta com a gente. Obrigada, Sônia. Mas tem... Que bom que você está com a gente. Cadê o Hernando? E eu com medo do meu, Caí. Esse show que ele está dando de diversidade cultural aí, que maravilhoso que ele deu, para a gente aprender, que é um momento, a etnia, as diferenças, e essa fala dele a gente tem que... Uma aula aí. E faz a gente também se aproximar desse movimento literário, dessa vontade do movimento literário, da cultura... O que a gente está falando é só entre nós, não é? Não, não é. Não, a gente está online, para 20 pessoas. Não, porque eu ia falar que... É uma coisa da tecnologia, né? É importante valorizar os membros da academia, porque senão vai querendo sair, para que isso? A gente tem tanto de bom para fazer, tanta coisa que enobrece, que engrandece nessa diversidade. Então, atividades como essa de hoje criam orgulho, né? A nossa função deve ser uma delas, essa aí. Fazer permanecerem os membros. Eu não sei se o Hernando em volta, sabe? Ele não apareceu aqui até agora, mas a gente espera um pouquinho. Eu mandei para ele o link para o Gilmar. Eu estava aqui nos bastidores, né? E curtindo toda essa conversa maravilhosa, e principalmente essa última conversa, da qual eu gosto muito de falar, que foi também o que a Silvânia Costa comentou aqui, né? Desses vários Paranás, os vários Paranás dentro do Paraná, né? Exatamente. E como é importante para a gente ouvir do presidente da Academia Paranaense, né? Que a cultura não deve, com essa ideia da capital, uma ideia, acho que, já há muito tempo ultrapassada, né? Que a cultura acontece em todos os lugares ao mesmo tempo, não da capital para o interior, e também não só do interior para a capital, né? Mas, com a, vamos dizer assim, com as redes sociais, essa forma de apresentação, hoje é mais fácil de observar isso, né? Eu costumo... Eu tenho um livro que eu gosto, do Darcy Ribeiro, eu dando uma de aluno aqui, que ele dividia, sabe? Dividia o sul, né? Ele falando do mate, né? Do tererê, que ele falou do mate gelado. E ele dividia o sul, mas, e eu noto, não sei se você nota muito isso, mas, quando, por exemplo, a gente passa não muito longe ali, caminhando diretama para Pitanga, a gente já vê um outro Paraná, do nosso Paraná aqui do centro, a gente caminha para o norte, a gente vê um outro Paraná, na capital um outro Paraná, Cascavel, Toledo, que é a cidade do professor Frank, um outro Paraná, e como é rico, né? de cultura e de manifestações. Isso. E sem falar, Leandro, da nossa regionalidade moraunense. Era isso que eu queria apontar também para a nossa academia, como sendo importante reconhecer. Nós temos, assim, nos afrontando agora, por exemplo, a questão indígena, né? Que são parte da nossa história e estão sendo, assim, como se fossem intrusos na nossa história, né? E a academia o que é? Cultural. Então, são aspectos, estou falando só de um deles, que nós podemos encarar e trabalhar de forma a valorizar essa diversidade, né? Então, se ele nos espeta para a diversidade de Curitiba, do Paraná, nós também temos que nos espetar para a diversidade que temos na CONCAM, na região de Campo Morão, que estamos trabalhando, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que, de todas as falas, assim, que ele fez, a gente tem muito a aprender a transferir para a nossa própria realidade e dar um salto qualitativo no sentido de buscar conhecer melhor, estudar, né? Aperfeiçoar. Era isso que eu queria falar e estava preocupada, assim, até de ser muito direta, né? Porque, com certeza, vai ser muito mais gostoso participar de uma instituição que está realmente interagindo com a diversidade à sua volta, né? Em todos os aspectos. E os membros que entraram desde o começo, não sei se é porque eu participei desse momento de gestação, né? intensamente. Então, eu sinto muito, sabe? É uma dorzinha para mim saber que saíram da academia. Isso é algo que sempre me entristeceu quando havia uma preocupação nesse sentido. Porque conheci cada um e sei da capacidade intelectual, cultural, que cada um possui, até porque, mesmo por causa dessas qualidades, é que foram apontados, que entraram na academia, né? E, de repente, a gente vê essa dança de entra e sai. Então, é que fique registrada mesmo publicamente que a gente gostaria que não acontecesse isso de forma tão, assim, comum, né? Que a gente se preocupasse mais. me unir. Mas, olha, a fala está muito boa do nosso Enane, entusiasma e dá muitas perspectivas, mas temos aí a Joana Calderari também para falar. Maria Joana, como que nós vamos fazer? Ela está já presente? Ela não está aqui no programa, sabe? A gente conversou aqui no... Ela não está aqui no... Para colocar ela ao vivo, sabe? Não está aparecendo. Eu mandei o link para ela, deixa eu mandar de novo. Porque ela estava pronta 15 minutos antes, já estava pronta para... Não está aparecendo também. A sua participação. Não está aparecendo. Parece que caiu de novo, Gilmar. Então, vamos ouvir o nosso público. Eu acho que é importante agora que nós possamos dialogar com quem está assistindo. Ok. Professora, a gente está com um probleminha aqui no stream porque ele tem um limite de horário. Acho que a gente vai ter que... Vai ter que finalizando para ele não derrubar a gente também, né? Nós somos aqui o... Quem... Está certo. Quem suportou até o final, né? Na internet. Mas ele tem esse limite um pouco, uma hora, uma hora e pouquinho. É? Mas eu acho que foi uma grande aula. Nós tivemos hoje a oportunidade de conhecer as nossas origens bem mais profundamente. Não começou apenas com o Túlio Vargas. Foi o grande iniciador de toda a nossa história. Mas temos o Centro de Letras, né? Que foi a incubadora da academia que agora é a incubadora das academias regionais. Conhecemos muito disso. Conhecemos as dificuldades que acontecem até de relacionamentos e de questões materiais, né? Conhecemos. E aí isso nos deixa, assim, com esperança de que nós também teremos, com certeza, essa permanência, essa superação. eu senti que nós somos grandes. Pelo que ele colocou, eu percebi que a Academia Moroense de Letras é muito forte, porque superamos tantos desafios e estamos realmente unidos e buscando o melhor para essa academia, né? Inclusive nos atualizar. Então, parabéns a todos, a esses que estão hoje fazendo parte da diretoria, que continuem com toda essa garra, com toda essa boa vontade e democraticamente conduzindo os seus trabalhos. Eu acho que a marca mais importante que podemos deixar é a diversidade de gêneros, de culturas, e nos nossos trabalhos, né? E a participação democrática. A Joana... E o boa noite a todos. Agora a Joana está aqui, agora. Acho que a ela está na ponta para entrar. Então, vamos deixar... Agora foi. Muito bem. Oi, Maria Joana. Será que... Muito bem-vinda, Maria Joana. Acho que a ela está na ponta para entrar. Sobretudo o Vargas, né? Agora foi. Oi, Maria. Oi, Maria. Eu estava aqui desde o começo. Eu não estou para entrar. Ah, que bom. Muito bem. Então, é a sua palavra. O tempo é suficiente ainda? Já não estouramos o tempo? Não, a gente tem bastante tempo. Eu não estou para entrar. É? Então. Bom, mas falar depois do Hernani não é fácil, né, gente? Foi uma aula maravilhosa e a gente tem muito ainda para comentar sobre as colocações do Hernani. Deixa eu desligar aqui que eu estou com duas coisas. Não é fácil, né, gente? Eu estava com o celular e com o iPad, então, acho que também atrapalhou. Mas é uma boa noite a todos. Eu assisti tudo desde o começo com muita alegria de ver essa grande abertura da academia para o novo, para o moderno, para o atual, que realmente a gente tem que... Talvez até muitos que se afastaram tenham esse sentido de... Não estou mais acompanhando, não estou de acordo com as coisas, então, a gente pode até, quem sabe, rever os que participaram. Eu não sei se eu tenho tempo para falar tudo o que eu tinha preparado. O que eu posso diminuir um pouco? Pode ser. Então, boa noite a todos que estão acompanhando mesmo a distância nesses difíceis tempos de pandemia. É uma grande honra poder estar aqui hoje como acadêmica ocupante da cadeira 25. Dela eu tomei posse no dia 6 de junho de 2009, um pouco, um ano mais ou menos após o falecimento do doutor Túlio Vargas. E, sendo assim, ele foi homenageado como patrono da cadeira que eu estou ocupando. Eu lembro da emoção e da alegria que eu senti no dia da posse e também lançamento do livro de crônicas intitulado Retalhos Costurados do Fio da Fé e da Esperança. Foi também um dia muito emocionante e foi quando eu recebi a notícia da realização de um grande sonho, a chegada dos primeiros... o primeiro dos sete netos amadinhos, que são atualmente o meu tema preferido das minhas crônicas. Eu tenho escrito desde 1998 e tendo as crônicas sido publicadas em jornais e revistas locais. Mas essa minha participação hoje se deve especialmente por esses 20 anos de fundação da Academia e desse projeto, 20 anos com todas as letras que está sendo iniciado hoje. Realmente estamos quase chegando à maioridade. E é o tempo de nós olharmos para a história, fazer o resgate dos erros e acertos para que possamos reafirmar e valorizar a caminhada, o trabalho de tantos que vieram antes e nos ajudaram a chegar até aqui. E o resgate histórico feito com a presença viva dos que dela participaram é primordial para que não se perca a verdade dos fatos. Por isso, é muito bom estar aqui hoje juntamente com dois membros fundadores que vivenciaram intensamente o processo de idealização, criação, fundação, instalação dessa academia. A professora Sinclair, que foi presidente da Comissão de Implantação da Academia Moroense de Letras, e o primeiro acadêmico, o acadêmico número um, o Gilmar. Creio que todos os que já partiram ficariam muito felizes ao ver aonde chegaram seus desejos, projetos, sonhos. E como o cubante da Cadeira 25, cujo honorável patrônio é o próprio idealizador desse projeto de expansão da Academia Paranaense de Letras no interior do Paraná, como o próprio doutor Hernando colocou, nós ficamos muito felizes e gostaríamos até de expressar a nossa gratidão em nome do doutor Túlio Vargas, gratidão a todos os que ajudaram a concretizar esse sonho. Parabenizar a todos pelo excelente trabalho realizado durante esses 20 anos de construção da Academia Moroense de Letras. Tenho certeza que o doutor Túlio Vargas se sentiria plenamente realizado ao ver até onde a sua proposta foi levada e com que seriedade foi assumida por todos os presidentes e diretorias que por aqui passaram, desde o primeiro presidente, doutor Rubens Sartori, até a atual presidente, professora Adalva Helena de Medeiros. Desde os primeiros contatos feitos pelo doutor Túlio Vargas através do então deputado estadual Augusto Carneiro, o nome da professora Sinclair surgiu como uma pessoa que poderia desencadear o processo e ela o fez com grande maestria, como continua fazendo até hoje. Coube a ela reunir e somar forças junto à comunidade cultural local, tendo o apoio do doutor Rubens Sartori, da Fissiucã, do professor Amani Spachinsky, então presidente da Associação Moroense dos Escritores, do professor José Eugênio Maciel, que foram os maiores entusiastas da ideia. E assim, em 8 de junho de 2001, 20 anos atrás, como presidente da Associação Paranaense de Letras, doutor Túlio Vargas aqui esteve plantando a semente junto à comunidade moroense. A ideia foi acatada e trabalhada com grande afinco pela Comissão de Implantação, tendo à frente a professora Sinclair. 11 meses e 13 dias depois, o ilustre presidente da Academia Paranaense de Letras volta a Camorão, no Dia da Língua Nacional, para presidir no Teatro Municipal de Camorão, a memorável sessão solene de instalação da Academia Moroense de Letras, dando posse aos 10 primeiros membros e seus respectivos patronos, bem como oficializando a primeira diretoria e, assim, coroando os trabalhos da Comissão de Implantação. Muitos outros acadêmicos e seus respectivos patronos foram se somando aos 10 primeiros fundadores, chegando ao Bíblico Númico de 40, o tempo, o número necessário para formar esta academia. Muitos já partiram. Nomes novos foram chamados a contribuir dentro da sua especificidade, formando, assim, uma grande unidade na diversidade de dons, ideias, ideais, formação familiar, cultural, religiosa, política, profissional. Hoje somos 40 escritores das mais diferentes formações e áreas de atuação. Somos professores, pedagogos, filósofos, teólogos, sociólogos, jornalistas, historiadores, advogados, juristas, contadores, artistas, arquitetos, especialistas em comunicação, em computação, pais, mães, avós, somos diferentes, mas temos em comum a responsabilidade pelo idioma pátio nas suas diferentes expressões. Buscamos a difusão e a propagação da leitura como fonte de conhecimento e função. Queremos revivar a história, a arte, a ciência, a imaginação, que constitui a cultura viva e vivida pela abada gente da CONCAM, como diz o nosso estatuto. E hoje, novamente, a Academia Paranaense de Letras se fez presente aqui em nossa terra, em nossa academia, através dos recursos da mídia. Justamente hoje, data em que comemoramos o Dia da Imprensa, foi uma grande honra ouvirmos o presidente desta honorária academia, o advogado, jornalista, publicitário, o escritor, doutor Hernand. Parabéns a ele e a todos os escritores que usam e usaram da caneta, da máquina de escrever, do computador, para levar ao mundo a verdade através da imprensa falada, escrita, televisionada, em todas as suas possibilidades. Parabéns a todos que conseguiram, que contribuíram para que chegássemos até aqui. Encerrando, gostaria de citar no seriado Chicago Taperwike, a personagem Seol Young diz ao escritor coreano da década de 30 que não queria aderir à máquina de escrever. Ela diz, uma caneta é mais forte que uma faca, mas uma máquina de escrever é mais forte do que uma arma. Você deve escrever algo bom, escreva algo magnífico. E como o doutor Hernandre falou, nós precisamos aderir ao novo. Se a Young estivesse aqui hoje, por certo, ela diria que a palavra escrita nas mídias sociais é muito mais forte, poderosa e transformadora do que tudo que já houve até agora. E que ela pode atravessar o mundo e transformar esse mundo. Que nós possamos usar hoje nossos computadores, celulares, para escrever algo bom, magnífico e juntos transformarmos o mundo. muito obrigada. Desculpe a pressa, agora fiquei apressada com o horário. Obrigada, Cicléia. Brilhante palestra, brilhante palestra, Maria Joana. Eu sabia, você domina a palavra e é um orgulho da nossa academia. Muito obrigada pela sua participação e pela homenagem que você presta à academia e ao nosso fundador, né? Túlio Vargas ao que nos proporcionou esse momento. Muito obrigada. Obrigada a todos pela oportunidade. Obrigada a todos que se fizeram presentes e continuemos a acreditar em nossos sonhos e acreditar que realmente o mundo mudou. as tecnologias vieram para ficar, os gêneros já não são mais os que nós estávamos acostumados a considerar, eles estão acompanhados agora desses como a live, né? Entre outros e a academia prova que será eterna, porque ela está se adaptando ao momento histórico que estamos vivendo. muito obrigada a todos. Muito obrigada. Que sejamos...